Olá, gente! Então, hoje, dia 25 de sete de 2022, o IBGE divulgou um novo edital complementar para preencher 398 vagas para o cargo de ACM e ACS. Então, vou mostrar para vocês aqui o cronograma previsto. O período das inscrições vai do dia 25 de sete até o dia 27 de sete. As inscrições são gratuitas, gente, e a inscrição vai ser presencial, tá? Divulgação preliminar dos inscritos e resultado preliminar da análise de título vai sair dia 28 de sete. Interposição de recurso contra a divulgação de inscritos, resultado preliminar da análise de título. Será de 8 horas às 4 horas da tarde do dia 29 de sete. O que é esse recurso aqui, gente? É quando sai o resultado preliminar, se tiver alguma coisa errada no seu nome, na sua inscrição, na sua nota, você pode contestar. Pedir revisão. Divulgação definitiva dos inscritos, resultado definitivo da análise de título. Será no dia 1º do 8 de 2022. Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional. Será no dia 8 de 2022. Essa divulgação do parecer da equipe multiprofissional é aquelas pessoas que se inscreveram para as vagas de PCD, das pessoas com deficiência. Essa equipe multiprofissional analisa o dado, o laudo das pessoas e vê se está compatível ou incompatível. Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional, das 8 horas às 16 horas do dia 3 do 8. Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional, 5 do 8 de 2022. Divulgação do resultado final do processo seletivo, dia 5 do 8 de 2022. Então, tchau gente, eu trago mais informações para vocês.